Coloca a Selena Quintanilha aí. Selena Quintanilha. Quintanilha que eu nunca ouvi falar, mas é uma das mais pedidas aí pra gente... Pra gente não, né? Pra Vandinha analisar. Então, quero ver aí como é que vai rolar, meu. Coloca ela e a sua amiga e fã e admiradora. Peraí, é... Humberto, é que eu... Eu baixei as fotos, mas elas não vieram com o nome. Eu não lembro dessa Selena. É uma mulher. Você vai botar as duas aí e a gente vai... Você colocou as duas juntas? Ah, então é a da montagem, né? Isso. Coloca as duas juntas. Vai. Aí. Ah lá. É... Nós não conhecemos, porém, eu suspeito que essa seja a Selena, cantora, e essa seja a... Você suspeita. E a Yolanda Saldivar. Eu suspeito. Grande Sherlock. E a Yolanda Saldivar, do fã-clube. É... O que acontece é o seguinte. Essa moça aqui matou essa aqui. É... Os motivos dela, acho que não tem como cravar, mas o pessoal suspeita que era inveja, porque ela era... Com idade. Ela era a presidente do fã-clube dela, e ela começou a desviar um dinheiro, o pessoal achou estranho e falou, vamos tirar o cargo de você. E aí, o que ela fez? Matou. Então... Queria que você fizesse uma análise dessa relação. Mas só uma dúvida, na investigação... Eles ainda não chegaram a uma conclusão se é inveja ou não. Olha, Daniel... Está inconclusiva essa parte. Isso não importa para a investigação. Aqui, para um programa de análise espiritual, talvez importe, porque isso influencia no... Por que você matou? Entendeu? Sei. Agora, para a investigação policial, eles passam batido mesmo nesse ponto. Não, foi uma dúvida minha, pessoal. É... Caso íntimo? Meu? Não. Caso íntimo? Não. Como assim, caso íntimo? Deixa eu fazer a análise espiritual. Tá bom, desculpa. Estou te atrapalhando aqui. Faz a pergunta. Ah, não tem uma pergunta fixa, assim. Não tem uma pergunta concreta. É mais para falar sobre como ela está... Análise de cada um. E a relação das duas. Ela está... A que a mina que assassinou está viva ainda. Acredito que sim. Acredito que sim. Então, aqui traz... Vamos lá. Então, vamos começar daqui. Desse espírito, traz o lado criativo, o lado sábio, inteligentíssima, aonde não joga para perder, porém, traz o ódio, a ira, a ganância e o lado vingativo, aonde, desde criança, sempre foi uma pessoa muito vingativa. Então, teve várias sequências na vida que a fez se tornar essa pessoa fria e calculista. Porém, de outro lado, uma pessoa inteligentíssima a ponto de criar, de fazer e de atuar. Em relação a esses dois espíritos, traz desse lado a ira, mas como se nada tivesse saído do meu jeito. Tudo fugiu do plumo. Aí junta a mistura desse espírito. O ego, a arrogância, um pouco da ruindade. E como é uma pessoa muito razão, ela agiu literalmente com a razão, mas de uma forma negativa. Então, juntou o lado prático da razão com o lado ruim do coração. Essa alma, ela traz a sensibilidade, traz o lado infantil e o lado inocente. O que queria esse espírito? Apenas ter um envolvimento, um crescimento e um destaque. Aonde, por ter essa inocência, todo esse lado angelical, sempre precisava de pessoas fortes ao teu lado, até mesmo para orientar. Então, o que vocês veem nessa alma de muita beleza, ela também tinha uma cabeça muito voada, aonde tinha uma dificuldade muito de se estruturar, de encontrar caminhos. Então, ela buscou nessa outra pessoa um direcionamento. Porque a voz ativa, o lado de comandar, de fazer, pá, pá, 880. Então, para essa moça, foi muito viável essa parceria, porque era uma parceria que trazia uma contribuição e uma força a ela muito grande, um apoio, um colo. Aonde essa moça, ela se sentia muito segura ao ter essa outra pessoa, amparando, brigando por ela. Com o decorrer do tempo, esse espírito, ele acabou atualizando ali outros sentimentos, de mistura de tudo um pouco, aonde acabou atualizando a ira. Isso que fez, faria com outro qualquer. Porque esse espírito é um espírito muito 880. Mas também é um espírito, se você falar assim, olha, me dou o que você tem para me salvar, ela limpa a casa dela, dá, faz, acontece, veste a camisa, se redobra. Tem um lado positivo maravilhoso. Mas o lado negativo é cruel. A ponto de, assim, de realmente matar e ir no velório e chorar por você. Então, é uma complicação de bondade desse espírito. Que ao mesmo tempo que doa, faz, também no médio esforço, se tiver que sair do direcionamento. E tudo que sai do plumo dela, deixa ela irada. Isso não é só essa situação. Todas as situações que ocorreram na vida dela, de histórias que perdeu, que ela perdeu o plumo, ela preferiu, entre ter o controle ou não, então eu vou te eliminar porque eu não posso ter controle. Então, tá bom. Então, eu vou te tirar de cena. Isso, objeto, coisas ou qualquer coisa em si. É uma confusão mental muito grande que essa pessoa carrega. Essa moça, ela, na verdade, é a que traz que a inocência fez com que ela se perdesse no caminho. Bom, então, tá feita aí a análise da... Pessoal que pediu, tá na mão aí. E fãs que são muito acalorados e que agem com a razão, por favor, sejam mais fãs do Humberto. Olha, eu peço desculpas aí, inclusive, pros fãs da Yolanda, se é que tem, e da Selena também, se caso a gente cometer alguma imprecisão, né? A gente realmente não conhecia, a gente foi descobrindo aqui quem era quem durante o decorrer do quadro. É, o pessoal que é fãs da Selena não parece muito claro. Na prática, o que que diz? Foi isso. Porque ela é uma moça de um coração muito grande. A inocência fez com que ela errasse na vida. Não tinha maldade. Uma moça que se tornou uma moça linda, bondosa, sutil, bem generosa, mas não teve a malícia da vida. Uhum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho